Os alunos do primeiro ciclo das escolas do Conselho de Marais receberam esta quarta-feira o prémio. Significa que sou a melhor da turma. Significa muito para saber o destaque que eu tenho na turma. Que trabalho muito, porque mostra o que é que eu sou no dia-a-dia. Demonstra que eu estudo muito e que estou atenta nas aulas. Estudo muito e me aplico nas aulas. O esforço durante os quatro anos letivos significa uma grande responsabilidade. Esse prémio para mim significa que esforcei muito na escola e que acho que devo continuar assim. Se eu não estudasse, me dava aqui presente. Gostei muito de receber. Esforcei muito para o ganhar. Para mim significa o esforço que eu tive durante estes quatro anos e toda a dedicação que eu passei a estudar, a ler, a interpretar, que é o que eu gosto mesmo de fazer, estudar. Acho que é uma etapa que eu ultrapassei. Gosto de receber prémios e pronto. O prémio que eu recebi foi um livro e um diploma de melhor do quarto ano B. Por isso, sinto-me feliz. O que significa o meu desempenho durante estes anos? Tem na sua matriz fundadora a ideia de promover a instrução popular. Estes são mesmo os termos usados nos primeiros estatutos. Porque vivia-se na altura um tempo em que o ensino não estava divulgado e a sociedade de Martins Armento entendeu como sua missão colmatar essa brecha. Hoje em dia, felizmente, isso está assumido já publicamente e, portanto, a sociedade não tem esse encargo, mas tem, de qualquer maneira, essa sua ideia originária, que é estimular sempre e promover o saber, o conhecimento e, nessa medida, o prémio consideramos que, como aliás se viu pela animação que nesta sessão tivemos, consideramos que é um fator importante. Grande parte do tempo é dedicado ao estudo, que para estes jovens é sinónimo de adquirir mais conhecimento. Quantas horas estudas por dia em casa? Não sei bem ao certo, mas quatro. Um pouco, mas estou mais atenta nas aulas do que para estudar em casa. Um quarto de hora. Qual é a tua disciplina preferida? Matemática. Pretendo adquirir mais prémios e adoro fazer isto, porque, no fundo, isto é a minha vida, estudante. Entre médicos, professores, juízes, são muitos os sonhos para o futuro dos premiados. O que mais gostas de fazer na escola? Brincar e estudar. O que queres ser no futuro? Relatador de futebol. Médico. Por quê? Porque ajudo muitas pessoas. Médica. Quero ajudar as pessoas a conhecer melhor os cuidados que devem ter. Ou professora ou juíza. Quero ser no futuro? Quero ser biólogo a Marinha. Ainda não sei, mas tenho uma ideia de ser escritora, como a Maria Alberto Meneiros, ou política, porque eu interesso-me muito pelos políticos, pela Assembleia da República, pela tomada de posse que é hoje. Eu interesso-me muito por isso e é uma carreira que eu gostava de seguir. Gosto de aprender, também gosto muito de estar com os meus amigos. O que mais gostas de fazer na escola? Brincar. Aprender, adquirir ao máximo tudo o que a professora me diz e todo o conhecimento que ela nos dá, porque no fundo ela é uma ídola para mim. Durante o estudo, há sempre aquela disciplina que mais se aprecia. Prefiro a matemática. Para mim a matemática é como o português, porque está envolvida em todas as disciplinas. Eu não tenho disciplina preferida. Eu sempre me mostrei muito interessada pelas três disciplinas, português, matemática e estudo-meio. Tenho uma forte tentação para o português e para a matemática, pois são as disciplinas que valem mais e que eu me interesso mais. Matemática. Porquê? Gosto de fazer contas e resolver problemas. A minha disciplina preferida é estudo-meio. Dá-me mais interesse e aprendo mais sobre o passado. Gosto da história de Portugal e de estudar os anos passados. Porque eu gosto da história de Portugal e das coisas que damos a estudo-meio. Esta quarta-feira à noite é a vez dos alunos do ensino básico, secundário e ensino superior. Obrigado. 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 Obrigado.